Então é Natal E o ano acabou Qual será que foi O melhor jogo É isso aí, já está acabando o ano pessoal E nós vamos aqui, obviamente, fazer lista A gente já fez do Playstation 4, dos 5 melhores jogos do ano aqui de 2019 No Play 4 e agora é a vez dele Do monstro verde do Xbox One Então vamos lá, fazer uma listinha aqui básica Com os 5 melhores jogos do Xbox One em 2019 O primeiro jogo da nossa lista não poderia deixar de ser Gears of War 5 ou Gears 5, né? Eles tiraram, eles ficam mudando Gears of War, não sei das coisas Agora é Gears 5 só, que está escrito no título, que está escrito na capa E eu não preciso falar muita coisa É Gears, é jogo de qualidade, a gente sabe Tirando talvez lá o Judgment que saiu Foi meia boca Todos os outros Gears of War que saíram Foram no mínimo jogos bons, tá? Até tendo jogos aí que são, na minha opinião Um dos melhores jogos da geração passada Com certeza o Gears of War 2, cara, e o 3 são obras de arte, são coisas sensacionais mesmo Os jogos excelentes E o 5 não decepciona É um jogo, na minha opinião, não está no nível do 2 nem do 3 Mas ainda assim é um jogaço É um jogo que merece estar aqui na lista Gameplay sempre muito boa Muito gostoso de se jogar, né? Foi um jogo que praticamente criou, né? Esse esquema aí de você ter o cover, né? Você se encostar nas coisas e atirar por cima do cover Então eles sabem fazer isso muito bem E eles sempre inovam com várias novidades aí dentro da gameplay, né? E o 5 não foi diferente Além disso, tem uma história legal Personagens divertidos e aquela coisa toda Tem o Marcos Fenix que precisa ter em todos os jogos, né? Nesse aqui, né? Não vou dar spoiler Mas, né? Prestem atenção Mas é muito da hora E é uma franquia espetacular Que assim, né? Já poderia ter acabado Mas que bom que não acabou Porque os jogos ainda continuam saindo com muita qualidade E tem que estar aqui nessa lista, com certeza O segundo jogo da nossa lista é o Star Wars Jedi Fallen Order E esse foi uma surpresa incrível Pelo amor de Deus Quando eu ouvi que a EA ia fazer mais um jogo aí do Star Wars Já começa a botar a mão na cabeça e falar Meu Deus, lá vem mais uma porcaria Mas aí a gente ouviu Não, ele vai ser feito pela Respawn A empresa que fez o Titanfall Aí você, opa! Não, peraí, Titanfall é da hora Vamos ver então, vamos ver essa parada aí O jogo vai ser um RPG em terceira pessoa Exclusivo Não vai ter modo multiplayer Vai ser exclusivo história E vai ser tipo meio que Dark Souls O quê? O quê? E o jogo acabou saindo e foi fenomenal É bem legal de se jogar, cara É bem diferente E ele consegue trazer de volta uma coisa que fazia anos e anos que a gente não tinha Que é um jogo Star Wars com história Que é isso que é legal no Star Wars É historinha É você pegar seu sabre de luz e bater na cabeça dos caras, cara É isso aí Eu senti um pouco de falta de gore Vou ser sincero Star Wars, se você for pensar num sabre de luz Quando você passa ele em alguém Era pra pessoa ficar torrada e ser cortada ao meio Não acontece muito isso no jogo Acho que faltou um pouquinho disso Mas tudo bem O jogo ainda assim é muito bom Muito divertido E consegue fazer as duas coisas muito bem Trazer uma história legal no mundo de Star Wars E ainda trazer um gameplay bem diferente pra série Pra franquia de Star Wars Mas um gameplay que a gente já tá acostumado E gosta bastante Que é mais ou menos baseado na franquia do Dark Souls Então, com certeza, é um jogaço O terceiro jogo da nossa lista é The Outer Worlds E esse é aquele Fallout que na verdade não é o Fallout Mas é da empresa que criou o Fallout Que tinha perdido os direitos do Fallout E agora fez esse jogo que é pra lembrar o Fallout original É o Fallout com outro nome É basicamente isso Só que buscando aí, como eu falei Lá nas origens Trazendo um jogo muito mais satírico Com muito mais piada Do que a seriedade que os últimos Fallout vieram tendo Eles ainda tem um pouco de humor Mas ficou um pouco mais sério Ficou um pouco mais turrão E o Fallout sempre foi um negócio um pouco mais cômico Trazendo... Na verdade não é cômico É que ele é satírico As coisas que ele bota dentro do jogo Ele tá fazendo piada mais ou menos com o mundo real Fazendo algumas referências E fazendo algumas reflexões até E é isso que o The Outer Worlds vem fazer Ele ainda traz um gameplay muito legal De jogo em primeira pessoa É um FPS misturado com RPG Como a gente já tá acostumado Da franquia Fallout E ele faz isso também muito bem É muito gostoso O gameplay dele A sensação que você tem De usar as armas são muito boas As armas são bem criativas Porque você tá se passando Num jogo que é no futuro e tal Então você tem Várias armas diferentes Que você pode utilizar Não é só metralhadora e bazuca Que a gente tá acostumado A ter nos outros jogos Então ele consegue fazer isso Muito bem feito E ainda traz um jogo bem carismático Digamos assim Que você se diverte bastante Com os personagens do jogo Então é isso aí História e gameplay bom Você já sabe que é uma receita do sucesso O quarto jogo da nossa lista É um pouco de uma roubalheira Mas é Civilization 6 É, eu tô falando que é um pouco de roubalheira Porque Civilization 6 já saiu Faz uns 3 anos Acho que foi em 2016 Que saiu lá pro PC Só que agora Nesse ano ele acabou saindo pros consoles Saiu pro Xbox One E é um jogo que eu acho Fenomenal É muito bom Eu sou muito fã Da franquia Civilization Sempre que sai Eu tento jogar O máximo que eu puder E eu passo Sei lá cara Sempre que eu paro pra jogar Civilization É no mínimo 3 horas Direto De você olhando pra menu E clicando E se divertindo ao máximo Né cara É um jogo bem É um RPG Bem Não é RPG né É um jogo de estratégia Na verdade É E cara É uma sensação assim Que eu me sinto muito nerd Quando eu falo Muito bem De Civilization Porque é isso É você olhando em menu E olhando barrinha subir E olhando lá E bolando estratégias Pra você É Dominar melhor o mundo E você tem que saber Que o seu público Tem que estar feliz Né O seu povo Da sua civilização Que é isso que você faz Né Você cria uma civilização E você tem que ir dominando Como se você fosse realmente O presidente Ou o dono Dessa civilização O Deus Dessa civilização E você tem que ir ali Botando religião Botando a galera pra comer Botando ali A economia do país Pra gerar E ir gerando novas cidades E ir ganhando novos lugares E você pode fazer isso Tanto na guerra Quanto só Na globalização Você pode fazer isso De várias maneiras Essas conquistas E é muito denso É um jogo muito Cheio de conteúdo E cheio de estratégias Diferentes Que você pode fazer Pra conquistar a vitória E é muito legal isso E é muito bom ver Ele vindo aqui Pros consoles Porque é um jogo Primariamente de PC Afinal de contas Pega o mouse E clica Jogo de estratégia Funciona muito melhor assim Mas é legal ver Eles trazendo isso Pros consoles Que é onde a galera Não tem muito contato Mas é um jogo fenomenal E cara Jogue Jogue Civilization Que é maravilhoso E o quinto jogo Da nossa lista É Control Isso mesmo Da galera aí Responsável Por Max Payne É esse mesmo O Control Da Remedy Cara E é um jogaço Também Jogo sensacional É um jogo De terceira pessoa De ação Uma coisa meio Comum hoje em dia Três jogos Dessa lista São de terceira pessoa De ação Mas o Control É bem diferente Porque ele tem Esse negócio de atirar Mas ele pega Sempre essa coisa Que a Remedy Gosta de fazer Que é tentar trazer Uma coisa Pra variar Essa gameplay Então você não está Simplesmente atirando Você tem alguns Poderes Que você consegue Controlar o espaço E o tempo E até outras coisas Um pouco mais malucas Que eu não sei nem Como explicar direito Mas é muito da hora A história se passa Com você Dentro de uma Sessão Do FBI Fazendo uma Investigação lá E é uma sessão Que cuida dessas coisas De coisas paranormais Coisas malucas Que a gente não sabe Explicar Então o jogo Se baseia Além da história Se baseia nisso Ele também baseia Muito o gameplay Nessas coisas Existem várias horas Assim que você fica Ah O que está acontecendo Eu não estou entendendo nada Você fica muito surpreso E muito louco Com o que está acontecendo Tentando entender E a sua cabeça Realmente não consegue Porque o jogo Consegue te trazer Muito dessa Dessa inovação Assim eu diria Até nesse próprio gênero Nesse gênero Jogo de ação Em terceira pessoa Então vale muito a pena Control é excelente E você deve jogá-lo E dar dinheiro pra Remedy Que é uma puta empresa Que faz jogo bom pra caramba Mas é isso aí pessoal Esse aqui pra mim Foram os 5 melhores jogos Do Xbox One Em 2019 Agora eu quero saber A opinião de vocês Eu tenho certeza Que vocês tem alguns outros jogos Que mereciam estar aqui nessa lista Então Faça o seguinte Deixe aí nos comentários A sua opinião E também não esqueça De deixar aquele Jóia maroto Pra ajudar a gente Aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça de De seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Da Joinville Games E acompanhar O outro conteúdo Que a gente produz Por aqui Beleza? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também E aí E aí E aí